Eunápolis faz parte do território de proteção. Aqui nós protegemos nossas crianças e adolescentes contra a violência sexual. Nós da Subseção AB de Eunápolis, a gente apoia totalmente o território de proteção. Porque a gente sabe o quanto é importante controlar socialmente os direitos da criança e do adolescente. Esse ano o projeto está concretizando uma ação de grande relevância. O Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adolescente. Essa rede institucional é formada por parceiros de empresas privadas, ONGs e poder público. Seja você também um parceiro desse projeto. Nossas crianças e adolescentes merecem esse respeito. Nós ligamos para essa causa. Denuncie, diz que sempre. É isso aí. Eu ligo, o Léo liga, ligue você também. Eu ligo, o Léo liga, ligue você também.